Se você tá pensando em aposentar a sua faquinha padrão do CS, aquela faquinha de passar manteiga no pão, e você tem até 2 mil reais pra gastar, então esse vídeo é pra você. Como vocês sabem, eu coleciono skins de CS há muitos anos e tô sempre estudando o mercado, as tendências, valorização, liquidez, preferência dos players e colecionadores por skins. E com isso em mente, eu selecionei as melhores skins de facas do CS, abaixo de 2 mil reais. E vou passar essa visão aqui pra vocês, então já deixa um like nesse vídeo se te ajudar, se inscreve no canal também e vamos que vamos. Bom, a primeira coisa pra se levar em consideração é que o modelo da faca faz ela valorizar ou desvalorizar ao longo do tempo. Como por exemplo, o óbvio do óbvio. Uma Karambit, que é uma faca bem desejada, vale muito mais do que uma Navadia e, na minha opinião, tem uma melhor chance de valorizar ao longo do tempo, porque a Navadia é a faca menos desejada de todos, então é mais provável que ela fique estável. E quando o assunto é camuflagens, as camuflagens que estão no meta, que estão mais desejadas hoje em dia pelos players, são camuflagens mais caras e que também, na minha opinião, tem uma melhor chance de valorização. Então, por exemplo, uma Gema Doppler vale muito mais do que uma Marble Fade. Isso é uma noção básica do mercado. Portanto, quanto melhor a camuflagem e melhor o modelo da sua faca, mais cara ela é. Isso é bem simples. E bom, se você vai investir 2 mil reais em um item pra sua coleção, a primeira coisa importante é que seja um item líquido. Se você quiser vender no futuro, seja fácil de liquidar aquela skin. Portanto, eu sempre recomendo pras pessoas comprarem facas, não start track, preferencialmente nova de fábrica. E se você tem 2 mil reais, você já não tá começando no mundo de skins. Você não tá pegando uma faca de entrada, que seria uma faca ali de 500 a mil reais. Então, com 2 mil, eu aconselho pra vocês ficar dentro dessas 5 camuflagens. Crimson Web, Fade, Marble Fade, Doppler ou Gema Doppler. Essas são as 5 camuflagens favoritas pelos players de CS. E não, eu não citei Case Hardnett, porque pelo menos nessa faixa de preço de 2 mil reais é impossível. Você pegar uma Case Hardnett com uma boa quantidade de azul. E qualquer Doppler vai ser muito, mas muito mais bela do que uma Case Hardnett dourada, sem graça. Então, por mais que eu ame skins Case Hardnett, eu acho que é um nicho muito complicado. Eu acho que abaixo de 2 mil reais, você vai acabar pegando uma Case Hardnett que você não vai gostar tanto. E você seria mais feliz com uma Doppler. Então, vamos que vamos da mais barata até a mais cara. E no fim do vídeo, eu vou falar pra vocês a minha opinião, a que eu mais gostei. Qual que eu teria gastando até 2 mil reais. Então, fica comigo até o fim, pra você conseguir aprender um pouco mais a respeito das skins de facas do CS. Tá querendo skins novas pra jogar o CS2, né? Então, usa as suas skins antigas e troca. E aí, já tá bom verbo. E aí, já tá bom verbo com o CS3, né? Eu vou falar da Co3, né? Eu vou falar sobre pra cá. Eu vou falar sobre os lados. E aí, já tá bom verbo com o CS3, né? Bom, vamos lá, você tem entre mil e dois mil reais para comprar uma faca no UCS, a primeira que eu recomendaria, a faca de entrada, seria uma Gut Knife Gamma Doppler em Factory New, sempre Factory New, não vai nessa faca em Minimalware, a liquidez dela é menor. E a minha favorita entre as Guts Gamma Doppler é a Phase 3, é com bastante ciano, você vai gastar em torno de mil e duzentos reais nessa faca. Não estamos falando do preço do mercado da Steam nesse vídeo, estamos usando como base os diversos marketplaces, tanto da China quanto fora da China, e ó, mil e duzentos reais, uma Gut Gamma Doppler Phase 3 Factory New, cara, é uma pechincha. Abaixo disso, você tem outras escolhas também interessantes, perto dos mil reais, mas acima de mil reais, para começar, eu iria numa dessa, mil e duzentos pila, está muito justo. Ou você pode gastar mil e duzentos também em uma Phase 1, talvez você vai gostar mais, talvez vai combinar um pouco mais com o seu inventário, se estiver puxando mais para o azul. Existe, inclusive, Gut Gamma Doppler Phase 1 Diamond Gen, mas esse é outro assunto. Subindo um pouquinho o orçamento, agora em mil e quatrocentos reais, você pode ir para a fase 2 da Gut Gamma Doppler, a fase queridinha da galera, que é a Fake Emerald, essa daqui tem bastante verde, se você está montando um inventário verde, essa seria a faca que eu recomendaria para você começar gastando mil e quatrocentos pila. Não tem como botar defeito, só que a Gut é considerada uma das três piores facas do CS, ela está geralmente empatada com a Navadia, com a Shadow Dagger, então, muita gente tem preconceito com a Gut, preferia gastar um pouquinho mais para pegar um outro modelo de faca, e eu entendo. Mas antes de a gente passar para umas facas mais caras, você tem essa opção aqui de entrada também, se você está montando, por exemplo, um inventário vermelho, que seria uma Flip Crimson Web em fio de teste, já não mostra tanto desgaste, Minimal Air Factory já vai ficar bem mais caro, já passaria de dois mil, então, gastando mil e trezentos e cinquenta, dá para você ter uma faquinha vermelha bem legal no seu inventário, essa daqui, acho que é uma escolha que vai atrair menos gente, porque dos cinco piores que eu recomendei, Crimson Web, sem dúvidas, é o menos favorito da galera, então, talvez você não curte. O que a gente tem de interessante na faixa dos mil e quinhentos reais, são as Marble Fades, então, a gente começa, por exemplo, com uma boa em Marble Fade Factory New, que agora que mostra a segunda luva, né, a luva da mão esquerda, acho que ela fica uma faca um pouco mais interessante, só que eu acho que muita gente quer um inventário que tem uma cor, e Marble Fade é uma faca que você tem três cores, você tem o azul, você tem o vermelho, você tem o amarelo, então, não encaixa em todos os tipos de inventário, e ela é mais barata do que as Dopplers e Gema Dopplers, então, é quase que como se fosse uma faca de entrada para esse mundo aí, de faquinhas um pouco mais high-tier, digamos. Por mil e seiscentos pila, você pode pegar uma Huntsman na Marble Fade Factory New em vez da Bowie, eu já acho até um pouco mais legal a Huntsman do que a Bowie, mas, também, né, tem esse probleminha de ter três cores, não encaixa muito bem em todos os tipos de inventários, principalmente se é um inventário que está focado em apenas uma cor, né. Gastando mil e setecentos reais, você pode ter uma faca vermelha mais legal até do que a Flip, que seria uma Ursus Crimson Web Infilled Tested. Eu não sou e nunca fui um grande fã de facas Crimson Web, mas, para você montar um inventário vermelho, se você não tem o budget para comprar uma Hobie, a Crimson Web é uma boa alternativa. E, também, por esse valor de mais ou menos mil e setecentos reais, você pode ter uma Ursus Marble Fade, ela é uma faca considerada superior do que a Huntsman, do que a Bowie, a Vadia, Gut, Shadow Dagger. É uma faca, um modelo de faca que está ali no meio termo das skins, ela nunca vai ser tão cara, igual uma M9, Karambit, Butterfly, e nunca vai ser tão barata, igual as menos desejadas ali, Gut, Navadia, Shadow Dagger. Pô, legal, gostei, acho que é uma boa escolha por esse valor, mas, colocando um pouquinho mais de dinheiro, um pouquinho mais de orçamento, você consegue coisa um pouco melhor. Com 1.800 reais, por exemplo, você pode comprar uma Nomad Crimson Web Field Tested, essa é a última Crimson Web que eu vou mostrar, eu acho que é assim como eu, a maioria de vocês não gosta muito de Crimson Web, mas, estão aí opções de facas vermelhas legais para o seu inventário. Agora, uma camuflagem muito bacana, que por muito tempo foi uma das favoritas, antes de a gente ter Doppler, que é uma Doppler, hypando demais, né, Fade, cara, Fade é bem interessante, principalmente se você consegue pegar com uma alta porcentagem de Fade. Bom, uma Survival Fade Factory New vai te custar, em média, 1.800 reais, e eu acho que é uma faca bem legal, uma faca bem interessante por esse valor, aparenta custar até um pouco mais, e se você gosta de facas fade, porque eu sei que tem uma galera que ama, abaixo de 2.000 reais, essa é uma escolha bem legal. Diria que essa é a melhor fade custo-benefício do CS2 atualmente, abaixo de 2.000, é uma faca bem justa pelo valor dela. Agora, colocando 100 reais a mais, gastando 1.900, você pega uma Falcon Gemadoppler in Factory New, que é uma faca que pode simplesmente encaixar muito bem no seu inventário e no seu orçamento. Uma faca que está ali no meio termo dos modelos de faca. Tem gente que gosta bastante da animação, principalmente essa animação rara aqui da Falcon, que ela fica, né, desse jeito só em uma mão equilibrando, eu acho muito legal. Essa daqui, no caso, é uma Gemadoppler Phase 3, ela vai ter bastante ciano, dependendo do pattern. Se você quiser com um pouco mais de azul, você pode optar pela Phase 1, que ela vai estar no mesmo valor. E por um pouquinho a mais, tá, mais ou menos 2.100 reais, você poderia ter a Falcon Gemadoppler Phase 2, sem dúvidas, a Falcon mais legal entre as Dopplers. Tirando o Emerald, né, obviamente. E por 2.000 reais, você pode ter uma Bowie Doppler Phase 3, essa azulzinha. A Phase 4 vai custar um pouquinho a mais, e a Phase 1 um pouquinho a mais também, passando desse limite aí que a gente estabeleceu de 2.000 reais, né. Mas olha, até agora sim, acho que é a mais interessante por esse valor de 2.000, principalmente agora que a segunda luva aparece ali na esquerda da tela. E também pelo valor de 2.000 reais, você pode comprar uma Bowie Gemadoppler. Essa daqui eu acho que é a mais legal. A Gemadoppler Phase 3, principalmente se tiver bastante ciano. Phase 2 já vai estourar o orçamento, igual a Doppler, vai passar bastante de 2.000. Então, eu acho que essa daqui é uma das facas mais legais nesse valor de 2.000 reais, tá. Uma Bowie Gemadoppler Phase 3 ou Phase 1, se você gostar mais e combinar mais com o seu inventário. Eu nem falo de Phase 4, porque Phase 4 e Phase 3 é praticamente a mesma coisa. E ó, confesso que de todas as facas que eu olhei, eu acho que a Bowie Gemadoppler foi a que mais me impressionou, abaixo desse valor aí de 2.000 reais. Então, a minha escolha seria uma Bowie Gemadoppler Phase 3 ou Phase 4. E você, o que você escolheria ou qual é a sua faca? Deixa aí embaixo nos comentários que eu tenho curiosidade para saber. E a gente se vê no próximo vídeo. Se foi útil, deixa esse like aí, eu sei que você quer deixar para me ajudar, é óbvio. E a gente se vê na próxima, tamo junto. Falou!